Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e a ter com ele dizendo faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta e de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que reclamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Levante a tua mão para o céu e diga assim, meu Deus, nesta tarde eu creio na minha vitória, abençoa a minha vida, Senhor fala através da sua palavra, porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. amém. Quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, quem tem palma, bate forte, as palmas para Jesus. Pode ser misturado com glória e com aleluia. Oh, maravilha, Jesus, dá um toque nessa pessoa que está aí do seu lado e pergunta para ela, se tu é pentecostal, me dá um sinal aqui agora. Tem poder de Deus, manda glória, se tem aleluia, manda aleluia, se tem línguas estranhas, libera as línguas estranhas, libera. Vai receber na glória, vai receber na glória de Deus, vai receber na presença dele aí. Vai na bacanda, rapaz, sonhe dele, bacanda. Ele bacanda, rapaz, assé, ele bacanda, rapaz. Já estou sentindo a presença dele aqui. Eu sinto que o homem das mãos curada já está caminhando no nosso meio. Alguém vai sair daqui hoje curado pela presença de Deus. Alguém vai ter que sair aqui perto porque a glória de Deus vai se manifestar. Já tem alguém recebendo lá, já tem alguém recebendo lá. Só quem está recebendo, levanta a mão e morifica. Alguém vai ter que sair daqui depois. O Espírito de Deus já me revela que tem duas pessoas que já estão curadas aqui no nosso meio. Alguém vai ter que sair daqui depois. Essa dor de cabeça acaba de desaparecer pelo poder do Espírito de Deus. Eu estou sentindo ele falando aqui, irmão. E antes de eu começar a pregar, eu quero orar por uma pessoa. Que durante esta semana a sua vontade foi de ir embora de casa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu quero orar por esta pessoa. Aonde está você? Quer abençoar de Deus? Não. Aonde está? Também não. Quero orar pela sua vida. Vem cá, irmão. Dá glória a Deus e beijar. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. É verdade isso, irmão. Sentiu vontade de ir embora de casa. Quando entrou dentro de casa, tinha vontade de ir embora. Você estava bem. Meu Deus. Ela está dizendo que estava bem na rua, mas quando chegou em casa, sentiu vontade de ir embora. Você crê que esse mal vai ter que sair da tua casa lá hoje? Abre as mãos, a senhora fecha os olhos. Quem acredita aí também na glória a Deus? Ela não vai precisar ir embora de casa. Porque quem vai ter que sair de lá é o espírito da depressão. Coloca as tuas mãos aqui, Jesus, pelo teu poder agora. Toda obra do diabo vai sair de dentro da casa dela lá agora. Vai sair de dentro da casa dela pelo poder do sangue de Jesus. Toda obra maligna, toda obra que foi mandada contra a vida, contra a família dela. Eu repreendo agora do nome de Jesus. Vai queimando, Jesus. Queima. Queima, Jesus. Queima. Sai toda a opressão de dentro daquele lar agora. Sai de dentro daquela casa no nome de Jesus. Olha o fogo de Deus. Olha o fogo de Deus. Olha o fogo de Deus. Olha, nós chegamos a uma legião aí, grita, queima ele, Jesus. Vai sair de dentro da casa dela lá agora, pelo poder do espírito de Deus. O demônio que atende por nome de Escu Caveira. Vai bater e retirar de dentro da casa dela lá agora, em nome de Jesus. Grita, queima ele, Jesus. Vem pra fora, Escu Caveira, pelo poder do espírito de Deus. Queima, Jesus. Queima, toda a obra do diabo. Até hoje você ficou lá dentro. Mas a partir de hoje, quem vai habitar lá, é o Espírito de Deus. Todo lá, o sonho. Em nome de Jesus. Receba a bênção. Vai te tomar e dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Irmãos, mediante a esta mensagem, que nós lemos aqui nesta tarde. Jesus vai contar uma parábola acerca e sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus era o Filho de Deus, aparentemente, Jesus nunca precisaria orar. Jesus nunca precisaria ter uma vida constante de oração. Porque ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, Jesus orava. Jesus foi o maior exemplo de um homem de oração. Porque Jesus nunca pregou uma coisa que ele não vivesse. Jesus tinha autoridade por isso. O que ele pregava, ele vivia. Se Jesus pregasse sobre amor, ele era exemplo em amar. Se Jesus pregasse sobre humildade, ele era o exemplo de humildade. Se Jesus pregasse sobre mansidão, ele era o exemplo da mansidão. Tudo que ele pregava, ele vivia. Por isso que quando ele vai falar sobre oração, ele é o maior exemplo de oração. Porque eu não posso mandar você fazer aquilo que eu não faço primeiro. Antes de eu mandar alguém fazer, primeiro faço eu. Para depois o outro fazer. Com glória. Aleluia. E a liderança, ela é pautada em exemplo. Para você liderar alguém, primeiro você tem que exemplificar. Antes de você mandar alguém fazer, primeiro você tem que fazer. Primeiro, Jesus foi assim. Ele era o maior exemplo. Passava madrugadas em oração. Passava horas em oração. Alguns historiadores chegam a dizer. Que Jesus passava pelo menos por dia. Quatro horas orando todas as madrugadas. Ele era um homem de oração. Aqui ele vai nos ensinar sobre o dever de orar sempre. Porque orar não é uma opção. Orar não é um convite. Orar é um dever de todo cristão. Ei, assim como você almoço hoje, tomou café da manhã hoje, para sobreviver. Se você não orar, a sua vida espiritual vai começar a morrer. Você não vai conseguir sentir Deus. Você não vai conseguir se comunicar com Deus. A oração é o oxigênio do cristão. O crente que namora não tem comunhão com Deus. O crente que namora não consegue sentir a presença de Deus. O crente que namora, a vida dele é uma perturbação. Os demônios conseguem fazer o que quiser. Mas o crente que coloca o joelho no chão, o diabo tem que cair por terra. O crente que ora é diferente. O crente que ora, ele tem o som de Deus na vida. Tem algum crente que ora aqui? Deixa eu ver. Oh, glória. Então o diabo tem que ter medo de você. Oh, maravilha. Ei, tem muita gente que tem medo de macumbeno. Tem medo de passar do lado de olga de macumba. Mas eu vim dizer que o crente de oração, ele passa, ele desmancha a macumba. Ele prega para o macumbeno. Porque ele é cheio de Espírito de Deus. E quem é cheio da graça, não tem medo de macumba. Não tem medo de inveja. Não tem medo de petiçaria. Não, porque ele é cheio da graça. Oh, maravilha. Se tem alguém que tenha medo aqui, é porque você precisa orar mais um pouquinho. O crente de oração, ele não tem medo de luz apagada. Ele não tem medo de andar no escuro. Ele não tem medo de andar na rua sozinho. Porque ele é de oração. E ele sabe que os anjos de Deus estão à volta dele. Você acredita que andando por aí, a gente encontra alguns crentes que ainda tem medo de escuro, irmão? Na hora que vai no banheiro assim, eu uso o banheiro. Daí é a hora de ir para o quarto, três horas da madrugada. Apaga a luz e sai correndo para o quarto para fechar a porta. Achando que quando fechar a porta, o demônio vai ficar do lado de fora. Sendo que ele é um espírito, ele não ultrapassa a porta. Não adianta fechar a porta. Não adianta se cobrir até a cabeça, não. Coloca o joelho no chão e o anjo aparece. Para te proteger. O grande de oração não tem medo de andar na rua de madrugada. Ele anda a qualquer hora, irmão. Porque ele serve dos anjos do Senhor. Estão acampados ao seu terreno. O salmo 91 vai dizer àquele que a vida do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nem meu bem medo noturno, nem seta que morre de dia, Nem peste rirando na escuridão. Nem por tanta tarde que a sono vem o dia. Mil caem do lado dele, dez para a direita dele. Mas ele não é atingido. Olá, bacana, alaça. Aquele que tem uma vida de oração. Mas Deus levanta do lado dele, se assenta do lado dele. Vive com ele, porque ele tem comunhão com Deus. Oração é uma pauta tão importante, irmão. Que Jesus te trouxe para ouvir sobre oração hoje. Porque se a gente orar, o céu ele vai se mover. Se nós orar, o câncer vai desaparecer. Se nós orar, não tem doença, não tem infregnidade, não tem médico para dizer que vai morrer. Se a gente orar, até mesmo que morra, Deus vai ressuscitar. Orar, Deus vai ressuscitar. Por a bacana, a bacana, a bacana, a glória. O médico pode ter dito que acabou. O médico pode ter dito que não tem mais jeito, vai tomar remédio até morrer. Mas Jesus chega nessa tarde para te dizer. Se você orar, eu vou fazer um milagre. Orar, eu vou fazer um milagre. Orienta na praia. Precisamos nos dispor a oração, irmãos. Precisamos voltar a buscar a Deus como nós vamos buscar a Deus antigamente. Hoje em dia, se você vir num culto de oração, culto mais vazio da igreja. É o culto que as pessoas menos veem. E para você que não sabe, os outros cultos são sustentados pelo culto de oração. Se não orar, já vamos ver para a igreja. Se não orar, Jesus loucura. Se não orar, ninguém assenta Jesus. Se não orar, igreja não fica de pé. Se não tiver oração, as portas desta casa, elas fecham. A oração é a base da nossa vida. Você quer ver o teu casamento de pé? Tem uma vida de oração. Você quer ver uma saúde de pé? Tem uma vida de oração. Você quer ver as portas continuam abertas? Tem uma vida de oração. A oração é a base da tua vida. Ô glória! E se tem uma coisa que o diabo não quer nos ver fazer, é orar. O diabo não nos quer ver em oração. O inimigo, durante todo o dia, ele quer nos distrair aqui, distrair lá. Nos fazer ficar focados em tantas coisas. E algo tão difícil é dobrar o joelho para buscar a Deus. E a maior prova disso é que quando algumas pessoas aqui vão orar, sente sono, abre a boca, dá canseira, dá dor na costa. Acontece um monte de coisa. Você estava bem até o momento que você decidiu orar. Quando você falou, vou orar, tudo arruinou. O vizinho chegou na porta. Aquele parente que você nunca viu, ele bate lá no portão para te chamar. O que é isso? É Satanás querendo te impedir de orar. Porque ele sabe que se você orar, Deus vai te entregar vitória. Alá, bacana, balácia. O inimigo quer tirar a nossa atenção da oração, irmão. O que faz a nossa vida mudar, o que faz Deus operar, não é o louvor. Não, é a oração. Tem muita gente que fica o dia inteiro louvando. Não, você tem que ficar o dia inteiro orando, irmão. Para que o diabo venha sair embora. Para que Satanás venha perder as forças. Você está lutando contra demônios fortes. Demônios pequenos que destruem o teu lar, a tua família. Mas se você viver em uma vida de oração, A vitória vai ser sempre sua. A Bíblia vai dizer acerca de um jovem chamado Daniel. Daniel orava três vezes ao dia. E por esta causa, os seus inimigos fizeram uma trama para que Daniel fosse lançado dentro da cova dos demônios. Através de orar, por causa da oração, Daniel foi lançado na cova. Só que ele não temeu. E lá dentro da cova, Deus guardou ele. O rei pela manhã foi lá conferir. Daniel, você está vivo aí? O teu Deus te livrou. Aí Daniel vai levantar lá de dentro da cova. Sim, o rei. O meu Deus enviou o anjo. E fechou a boca do leão. Oh, maravilha. Nós temos que entender que mesmo que muitas das vezes Deus não nos livre da cova, Ele vai nos livrar da boca do leão. Talvez Deus permitiu a enfermidade chegar, a porta fechar, mas mesmo assim Ele não vai te deixar perecer. Oh, glória. A enfermidade pode ter chegado. O médico pode ter dito que você vai morrer. Às vezes Deus permite a gente ir para dentro da cova, mas o leão não toca em você. A enfermidade não mata você. Nessa guerra você vai sair vivo daí, Daniel. Oh, glória. O diabo estava olhando para alguém aqui dizendo, você vai morrer. Nessa situação eu quero ver Deus te ajudar aí. Fica tranquilo. Enquanto você permanecer com o joelho no chão, Deus vai permanecer de pé no trono. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, amassere macana. Aquela viúva. Ela precisava de uma causa para ser resolvida. E ali ela ia buscar todos os dias um determinado juiz. Só que a Bíblia diz que aquele juiz era um juiz injusto. Não temia o homem e muito menos a Deus. Mas através da insistência e da perseverança daquela viúva. Aquele juiz chegou a uma conclusão. Tanto que esta viúva. Tanto que esta viúva me molesta. Tanto que esta viúva me molesta. Irei fazer justiça para ela. Para que ela não volte mais e me importune. Aquele juiz vai fazer justiça. Não porque ele era bonzinho. Não porque ele temia alguém. Mas sim por causa da perseverança da viúva. Jesus através desta parábola. Ele vai entregar o segredo da oração. As vezes você não vai receber na primeira vez. Vai ter que perseverar mais. E eu sei que chegou alguém aqui hoje e disse. É a última vez que eu oro. Jesus está falando. Ora mais. Ora mais. Alguém chegou aqui e me dizer. É o último clube que eu venho. É a última campanha que eu faço. Jesus manda te dizer. Ora mais um pouquinho que a vitória vem. Ora mais um pouquinho que o milagre vai chegar. As vezes não é na primeira vez que a gente recebe não. A gente tem que fazer três campanhas seguidas. Porque Jesus não responde. Mas mesmo que pareça que ele tarda. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Buscar o homem. Muitas das vezes ele vai. Agora buscar a Deus. Nunca ele vai. Oh glória. Tirar o tempo da sua vida. Para vir aqui. Buscar a Deus. Nunca será em vão. Nunca será em vão. Meu irmão. Aqui tem um anjo de Deus. Que está agotando. Cada culto que você vem aqui. E ele está só contando os dicas. Para entregar a tua vitória. Aleluia. O livro de Sábios vai dizer. Que lá no céu tem odres de lágrimas. Quanto mais lágrimas você derrama. Mais o odre vai encher. Na hora que transbordar o teu odre. A vitória vai ser entregue sobre a clave. Perseverar. Perseverar. Diga comigo. Perseverar. Diga. Eu preciso. Perseverar. em oração. Dá um toque nessa pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela. Não desanime. Não desanime. A bênção tarda, mas não falha. A bênção tarda, mas não falha. A bênção tarda, mas não falha. Jesus não chega atrasado. Jesus não chega atrasado e não chega adiantado. Ele chega na hora certa. Às vezes a gente não tem paciência para esperar o mover de Deus. Às vezes a gente apressa a Deus. Senhor, faz agora. Mas Deus tem a hora certa de enviar a bênção. É no tempo dEle. Não é no nosso tempo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Vai chorando um pouco mais. Vai gemendo um pouco mais. Vai clamando um pouco mais. Na hora de Deus. No tempo de Deus. No momento de Deus. Ele vai operar. Ele faz do jeito que Ele quer. Algo que nós precisamos aprender. É que em meio a oração. A vontade é de Deus. É por isso que Jesus ensinou aquela oração dominical. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Vem a nossa teoria. Seria feita a tua vontade. Jesus ensinando a oração. Ele nos explicou que a vontade é de Deus. Então é a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a sua vida. Talvez você queira que Ele faça hoje. Mas Ele quer fazer amanhã. A vontade é dEle. Somos nós que somos as criaturas. E Ele que é o Criador. É Ele que tem o poder. E nós é que obedecemos ao mandato dEle. Pois o domínio está sobre as tuas mãos. O homem muitas das vezes acha que está no domínio. Está no controle. Mas eu quero dizer que Deus nunca saiu do controle. E nunca entregou o seu poder e autoridade para ninguém. E Deus ainda continua no controle. Deus ainda está sentado no seu trono. E Ele tem todo o poder. No céu, na terra, debaixo da terra, no inferno. Ele tem o poder. Às vezes o homem acha que manda. Mas quem manda é Deus. Quem desmanta é Deus. Quem levanta é Deus. Quem abate é Deus. Quem cura é Deus. Quem fere é Deus. Quem na vida é Deus. Quem mata é Deus também. O domínio está na mão dEle. Quando é das vezes. Eu já entrei no hospital. E o médico tinha dado 24 horas. 48 horas. Isso aí vai morrer. Não adianta nem orar. Eu falei, é mesmo. Olha só. Preciso nem orar. Preciso orar. Em 24 horas vai morrer. Eu falei, é mesmo. Então vamos orar para ver. Deu 24. Deu 48. 70. Está até hoje vivo para agora. Está até hoje. Porque Deus gosta de desafiar. Quando o homem coloca a sua 24. Deus fala, eu dou mais 15 anos. Ô glória. Aonde o homem acha que ele manda. Eu estou colocando um ponto final. Aleluia. Você chega no consultório médico. Parece que o médico é Deus. Três meses de vida. Ah, miserável. É você que manda no mundo. É você que domina em tudo. Você pode dar a sua palavra. Mas a última palavra ainda. Ela vem de Deus. O homem pode falar o que ele quiser. A última palavra ainda. Ela é de Deus. Alguém pode ter dito para você que acabou. Essa é a palavra do homem. Mas a palavra de Deus ainda vai ser liberada. Se Deus ainda não falou. Fica tranquilo. Espera Deus falar. Que a palavra dele se mantém de pé. Eu lembro de um dia que eu, pela manhã, estava fazendo um curso. E eu comecei a passar mal. Estava fazendo a aula. Sentia a vista apesar. Coração meio que acelerava. Falei. Algo está acontecendo. Saí. A aula terminou. Passei na farmácia. A pressão. A pressão estava a 15 por 10. A farmacêutica falou para mim. Eles têm que ir pronto-socorro. Para eles te medicarem. Porque a sua pressão está muito alta. 15 por 10. Esse negócio absurdo. Eu falei. Meu Deus. Já andei dali. Fui até a UPA. É o pronto-socorro. Cheguei lá. Passei pelo acolhimento. Ainda estava a 15 por 10. Aí. Peguei. Fui na sala do médico. Ele olhou para mim assim. Viu. Né. Como que a pressão estava. Ele disse. Talvez, moço. Você é um imperdenso. Você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Eu falei. É você que está dizendo. Jesus não falou nada ainda. Com glória. É você que está falando. Jesus não disse nada. É. Você vai ser imperdente. Você vai ter que tomar tal remédio. Tal remédio. Tome essa medicação. Depois você volta aqui. Aí. Ele mandou eu medir a pressão de novo. Porque já tinha passado. Acho que umas duas horas. Até o atendimento com ele. Aí. Eu fui medir a pressão. Ele estava 16 por 10. Eu falei. Meu Deus. Ah. O negócio. Deixe-me melhorar. Agora está piorando. Fui. Tomei o remédio. Esperei. Aí passei na sala. Ele deu um receituário médico. Ele disse. Você vai ter que tomar remédio. Ou você quer morrer. Eu falei. Calma doutor. Ele deu o receituário. Peguei. Coloquei no bolso. E dentro do banheiro do pronto-socorro. Eu fui e falei. Jesus. O médico falou isso. Mas eu creio que o Senhor vai falar outra coisa para mim. E eu declarei dentro do pronto-socorro. Eu não aceito essa doença na minha vida. Eu não aceito essa enfermidade. E eu repreendo o meu nome de Jesus. A fé estava lá em cima. A hora que eu saí do pronto-socorro. A fé começou a fazer estrape. Meu Deus. Meu Deus. A fé de lá em cima começou a cair lá para baixo. Eu falei. Meu Deus. E se o médico tiver certo mesmo. Eu comecei a me preparar. Eu tenho que comprar remédio e tal. Tantas vezes por semana. A fé começou a cair lá embaixo, irmão. Quando deu umas seis horas da tarde. Eu falei. Quer saber. Hoje eu vou na igreja. E eu estava quebrado. Cansado. Minha mãe olhou para mim e falou assim. Viu. Fica em casa hoje. Você tomou remédio. Você está aí. Meio que anestesiado. Fica em casa. Eu falei. Não. Eu vou na igreja buscar meu milagre. Aí eu tomei um banho. Me aprontei. Cheguei de frente da janela do quarto. Eu falei. Jesus. A minha fé está lá embaixo. Mas se o Senhor puder fazer um milagre com essa pouca fé que eu tenho aqui hoje. Faz um milagre na minha vida. Aí eu fui para a igreja. E parece que a pregação que o pastor estava ministrando era diretamente para mim. E ele pregando e dizendo. Você que foi no médico. E o médico disse. Você vai ser dependente de remédio. Eu falei. Ele está falando comigo. É. Eu fui hoje no médico. Você que está passando por isso. Creia que Jesus vai te dar vitória. Eu levei o receituário do médico dentro do bolso. Levei o receituário do médico dentro do bolso. Na hora que ele terminou a mensagem. Ele colocou a igreja em pé. Ele falou. Vamos orar. Eu falei. É agora. O poder da oração vai me entregar no milagre. Eu peguei o receituário do médico. Assim eu levantei o Brasil. Eu falei. Eu não aceito doença. Eu não aceito enfermidade. Pressão alta. Não vai ficar no meu corpo. Porque o meu peito vai ser caçorado. Com glória. Jesus vai curar. E eu li que aquela fé, irmão. Na hora que terminou a oração. Sem medo banco. A primeira revelação. Aqui tem alguém. Que é enfermidade. Bateu na porta da sua casa e entrou. Mas pela mesma porta que ela entrou. Ela vai sair. Levantou a mão. Ele falou. É você. É você. É você. Aleluia. Glória. Aleluia. A primeira pessoa revelada fui eu, irmão. Nunca mais a pressão subiu para a glória de Deus. Esse é o Deus que a gente serve. O médico falou. É. Vai ser assim. 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 Eu disse. Não. Jesus vai liberar uma palavra diferente sobre a minha vida. Mas é necessário ter fé. Fé. Quem tem fé aí? Quem tem fé agora? Se você tiver fé, Deus vai operar, irmão. É necessário ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai ter que colocar a sua fé em prática aqui nessa tarde. Se a tua fé for posta em prática, Deus vai ser agradado na tua vida. Precisamos ter uma união de crer em nosso coração e ter atitude. Porque se nós não tivermos atitude, não tem como Deus fazer. A oração é duas palavras em uma. Orar e agir. Oração. Orar e agir. Você tem que orar e ter atitude. Para que Deus venha operar sobre a sua vida. E tem pessoas que não têm fé. Tem pessoas que Deus passa a revelação. Você chama na frente. Assim, você fala. Deus está te curando. Não é, irmão. É que o médico falou isso. O que aconteceu? Mas Deus está falando que Ele está te curando. Não, irmão. Mas está aqui o exame. Você não crê, não, irmão? Quando você passa a revelação, a pessoa continua falando. O problema ainda. Sendo que Deus já está falando e está resolvendo. Ei, no momento que alguém passa a revelação, você tem que agarrar a revelação e falar. Eu recebo, ô glória. Não importa o que o médico falou. Não importa o que aconteceu. Está na minha mão. Eu recebo, ô glória. Tem gente que Jesus é, velha, não. Ele está curando o rim. Aí, quando sai da porta para fora, continua falando do rim. Nossa. Vai ser difícil a minha vida com esse rim paralisado, com essa dor. Sendo que Jesus falou aqui, que já estava curando. Ei, coloca a tua fé em ação. Aleluia. E tem vezes que Jesus demora de fazer, mesmo que Ele revelou. Já tem enfermidades na minha vida que eu fui revelado. Mas eu continuo sentindo a dor. Por quê? Jesus prova a nossa fé. Para ver se a gente vai continuar acreditando naquilo que Ele falou. Aí, se é revelado, a enfermidade continua. Você vai fazer o quê? Reclamar? Não. Você vai falar assim, ó. Se Jesus revelou, você pode ir saindo da enfermidade. Jesus falou que é para você ir embora. E mesmo que esteja doente, eu acredito que Ele falou. A enfermidade vai embora. Jesus prova a nossa fé. Tem vezes que Ele permite continuar acontecendo para ver se a gente vai acreditar no que Ele falou. Aí, tem muitas pessoas que recebem a revelação. A dor continua. Aí, fala. Tá vendo aí? Ó, coronado. Era Jesus provando a sua fé. E tu murmurou. Perdeu a vitória. Agora, se continuasse acreditando, Ele tinha feito um milagre. Se Jesus falou, mesmo que continue a acontecer, eu creia que vai embora. Porque Ele falou. Ele vela por cumprir a sua palavra. Se coloque de pé aqui nesta tarde, ó glória. Que nós vamos orar. Que crê no poder da oração e da glória a Deus. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Nós vamos colocar a nossa fé em ação aqui. Quem vai? Quem vai? Coloca a mão sobre a sua cabeça e fecha os teus olhos. Eu vou pedir para o anjo do Senhor passar aqui no nosso meio. O anjo de Deus vai passar aqui no meio desta casa. Aonde tiver um demônio, vai ter que vir para fora. Aonde tiver uma enfermidade, Jesus vai anestesiar pessoas aí no banco. Então, vai cuidar. Aquela anestesia que é usando dentro do hospital, Jesus vai aplicar em algumas pessoas aqui. Para realizar cura e milagre. Não se assuste, não. Se vão mirar a perna. Se você sentir tremendeira, se alguém tentar cair do seu lado. Porque Jesus vai tocar aí agora. Feche os olhos, meu Deus. Olha a fé, Senhor, deste povo e desta igreja. Espírito da verdade, Espírito Santo, agora. Eu glorifico ao teu nome. Eu glorifico a ti pelo teu poder. Eu glorifico a ti pela tua glória e pela tua unção, Senhor. Ó Deus da glória. Ó Pai das luzes. Eu glorifico ao teu nome e te peço. Para que o Senhor possa começar a tocar. Aqui no meio desta igreja, Senhor. Ó Deus, aonde tiver um demônio escondido. Pelo poder do sangue de Jesus agora. Eu peço para que o anjo de Deus taca a espada sobre os demônios agora. Taca a espada, anjo. Taca a espada, anjo do Senhor. Vai tacando a espada. Vai tacando a espada. Pelo poder do sangue de Jesus agora. Aonde tiver uma legião de demônio escondida. Vem para fora e dá o grito da derrota e satanás. Vem para fora e dá o grito da derrota e diágua. Não resista ao poder de Deus agora. Não resista à glória de Deus aí agora. Queima Jesus, queima Jesus, queima. Queima Jesus, queima Jesus, queima. Toda obra do diabo. Toda obra da macumba. Toda obra da inveja. Toda obra da feitiça linda. Vai saindo deste lar. Vai saindo desta casa. Olha aí, meu Deus, este demônio. Que está lutando contra a vida desta mulher, Senhor. É no nome de Jesus que eu te repreendo. Espírito maligno. O Espírito da enfermidade. Olha a tua derrota aí, satanás. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele, Jesus. Não resista à glória das trevas. Não resista à glória da macumba, da bruxaria. O poder de Deus seja manifesto agora. Queima, ele, Jesus. 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 Já tem alguém passando mal aí. Já tem alguém passando mal aí. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vai tocando agora, Senhor. Pelo teu poder, Espírito Santo de Deus. Toda obra maligna, toda certa. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima. A obra da enfermidade. Espírito da enfermidade. É na hora de agora. Pelo nome de Jesus. Vai bater e retirada. Pelo poder do Espírito de Deus. Vai queimando agora, Jesus. Vai queimando. Vai queimando agora, Jesus. Vai queimando. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, ó Deus. Vai tocando. Pelo poder do Espírito de Deus. Toda obra do diabo. Sai da vida dela. Sai da casa dela. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele. Vem pra fora, Espírito. Vem pra fora, dá o grito da derrota. Vamos. Vamos. Dá o grito da derrota, Satanás. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele, Jesus. Sai da vida dela, Satanás. Sai da casa dela. Sai da vida dela. Sai da casa dela. Dá o grito da derrota aí agora. Dá o grito da derrota. Grita, queima, ele, Jesus. Grita, queima, ele, Jesus. todo mal, sai agora pelo poder de Deus grita, crema ele, Jesus pelo poder do Espírito de Deus agora, vai tocando aqui sai da vida dele sai da vida dele, grita, crema ele Jesus, grita, crema ele vem pra fora, legião vem pra fora, vem pra fora legião, vem pra fora não brinda a derrota, não brinda a derrota não brinda a derrota, olha aí olha aí, ó dá um brinda a derrota, vai Satanás vai, dá um brinda a derrota aí igual que tem Jesus dá um brinda a derrota aí, Satanás mais foca agora, a espada de Deus a espada de Deus mais forte agora, ó a espada de Deus, agora mais forte, mais forte vai queimando Jesus, vai queimando vem pra fora, toda legião vem pra fora, toda legião, não se esconda aí Satanás, não se esconda não se esconda aí, vem pra fora vem pra fora, vem pra fora toda obra do diabo o Espírito da morte o Espírito do homossexualismo sai agora grita, crema ele, versões grita, crema ele, versões toda obra do diabo toda obra malignia agora pelo poder do Espírito de Deus agora pelo nome de Jesus toca aqui, Jesus agora toca aqui, mais forte mais forte vai tocando que toda obra do diabo sai de dentro da casa dela agora sai do meio da família dela agora no nome de Jesus de Nazaré toda fúria do adversário pelo poder de Deus agora todo mal vai saindo em nome de Jesus toda opressão agora pelo poder do sangue de Jesus grita, queima ele, Jesus grita, queima ele, Jesus grita, queima ele todo mal sai do nome de Jesus a poder do sangue de Jesus a poder do sangue de Jesus a poder do sangue de Jesus toca, meu Deus toca, meu Deus agora toda obra maligna toda fúria do adversário escreve a enfermidade sai da casa dela sai da vida dela sai grita, queima ele, Jesus grita, queima ele, Jesus vem pra fora a legião vem pra fora a legião vem pra fora esse filho da morte vem pra fora esse filho da morte olha aí chegando aí grita, queima grita, queima ele, Jesus traz cá pra frente traz cá pra frente traz traz aqui grita, queima ele, Jesus diga assim satanás sai da minha casa sai da minha família sai da minha vida pelo poder de Deus em nome de Jesus todo mal vai saindo de dentro da caixa dela agora pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus vem, vem, vem grita, queima ele, Jesus grita, queima ele, Jesus vem pra fora a legião de demônios vem pra fora vem pra fora amarrada agora olha aí ó, chegando aí ó ó, chegando aí grita, queima ele, Jesus grita, queima ele, Jesus grita, queima ele, Jesus dá o grito da derrota que satanás dá o grito da derrota aí, diabo vamos, vamos, vamos dá o grito da derrota aí dá o grito da derrota satanás pelo poder de Deus agora em nome de Jesus olha aí, olha aí grita feio a Ele grita feio a Ele grita feio a Ele, Jesus todo mal, toda obra do diabo só em nome de Jesus só glória da glória a Deus, igreja oh maravilha bate palmas da glória a Deus pode se acertar por um irmão glória a Deus passa por aqui Senhor passa por aqui passa por aqui Senhor passa por aqui oh Senhor passa por aqui oh Senhor passa por aqui entra no meu lar Senhor entra no meu lar entra no meu lar Senhor entra no meu lar oh 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 entra no meu lar oh 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 entra no meu lar Abençoa-me, Senhor, abençoa-me Abençoa-me, Senhor, abençoa-me Ó, 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 Senhor Abençoa-me, ó, 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 Senhor Abençoa-me Amém! aonde o poder de Deus está o diabo não resiste eu quero chamar aqui agora na frente só as pessoas enfermas, doentes sai do seu lugar e vem aqui à frente você que tem uma enfermidade, uma doença constatado pela medicina Jesus vai tocar sobre a sua vida aqui nesta parte quem acredita a glória a Deus, igreja glória a Deus glória a Deus Jesus está aqui eu sempre peço pra Deus em oração que o anjo do Senhor este do meu lado direito tem um anjo aqui do meu lado quando eu vou pra cá ele vem junto quando eu vou pra lá ele vai pra lá o anjo do Senhor que esteja aqui no nosso meio quem crê que Deus vai operar que diga a glória a Deus dá o espaço de uma pessoa na outra glória a Deus isso você vai abrir as suas mãos assim só você que tem uma enfermidade, uma doença fecha os teus olhos você vai começar a pensar em Deus aqui agora eu vou pedir pro anjo do Senhor começar a passar aqui no meio e este anjo ele vai adesquecer pessoas aqui pra quem irmão? pra fazer cirurgia então fica ligado aí não abra o olho se o corpo bambiar não temas é que o Senhor vai começar a tocar oh glória Espírito Santo de Deus eu peço eu peço oh Pai que o teu anjo comece a tocar aqui agora e vai aplicando a anestesia do céu agora isso 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 vai aplicando a anestesia do céu pra fazer cirurgia agora mais forte ó ó a perna de alguém vai começar a mambiar ali ó ó mais forte Jesus mais forte vai anestesiando aí agora anestesia ó lá ó lá tá tocando lá ó lá ó lá anestesia isso 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 o anjo do Senhor vai anestesiar pode colocar no chão irmão pode colocar no chão ó glória o anjo do Senhor vai tocando agora isso 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 vai tocando vai tocando e vai anestesiando agora vai tocando e vai anestesiando agora isso mais forte isso mais forte isso 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 anestesia agora Senhor anestesia pra curar agora isso pode tocar mais forte isso toca mais forte mais 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 toca Jesus toca Jesus toca Jesus mais forte mais forte mais forte isso anestesia do céu aqui agora anestesia do céu aqui agora anestesia Jesus para fazer cirurgia isso 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 mais forte isso vai tocando Jesus vai tocando isso isso anestesia isso 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 vai anestesiando Jesus vai anestesiando olha aí Jesus começando a fazer a cirurgia isso mais forte mais forte mais forte vai anestesiando Jesus vai anestesiando Jesus mais forte mais forte toca mais forte agora mais forte isso sai da vida dela em nome de Jesus grita crema a olho grita crema a olho Jesus vai ouvir da derrota satanás viu de joelho agora vai de joelho em nome de Jesus de joelho de joelho ser sua força de joelho vim vim o anjo do céu taca a espada agora e põe de joelho viu taca a espada e põe de joelho agora vim 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 agora agora a espada do anjo do Senhor agora ó ó a espada mais forte mais forte mais forte mais forte pega duas coisas feita a tua força toca aqui Jesus ó o sopro de reina agora pode deitar meu Deus meu Deus com glória pode jogar levantar a bala ó mais forte aqui Jesus vai tocando agora vai tocando agora e vai aplicando a anestesia do céu mais forte mais forte mais forte Jesus olha aí quem for levantando pode colocar de pé Jesus já fez a cirurgia me for levantando pode colocar de pé porque Jesus já curou ó glória agora Senhor vai aplicando a anestesia forte mais forte mais forte Jesus agora mais forte pelo teu poder e inflemidade pelo teu poder e inflemidade agora ó Deus vai aplicando agora mais forte aplicando a anestesia agora agora isso isso pode deitar não segura não isso quem já levantou fica do lado de cá porque Jesus já curou Jesus já curou pode ficar do lado de cá pode ficar do lado de cá Jesus vai tocando aqui agora vai tocando e vai aplicando a anestesia do céu agora Jesus isso isso mais forte isso mais forte vai dando glória a Deus vai dando glória a Deus que Deus está derramando poder aqui no nosso abril isso vai aplicando a anestesia para curar agora ó ó segura ó segura ó glória ó glória vai tocando aqui Senhor apontou a anestesia do céu agora para fazer cirurgia agora Jesus agora Jesus mais forte mais forte Jesus agora vai aplicando para fazer a cirurgia agora mais forte mais forte mais forte mais forte toda a enfermidade meu Deus em nome de Jesus vai aplicando agora agora Senhor vai aplicando a anestesia agora para curar isso mais forte vai tocando agora mais forte vai tocando agora o sopro divino agora Senhor o sopro divino agora mais forte Jesus mais forte o anjo do Senhor toca agora mais forte Jesus vai tocando mais forte Jesus vai tocando para curar agora isso toca Jesus toca Jesus toca toca Jesus toca Jesus toca toca Jesus toca Jesus toca toca Jesus toca a enfermidade sai da vida desta criança sai em nome de Jesus toda a enfermidade sai agora tem mais tem mais tem mais vem aqui vem aqui Em nome de Jesus, Senhor Aplica a anestesia do céu aqui agora Pra curar Isso, Jesus, agora, mais forte Mais forte Mais forte, vai tocando Vai tocando, vai tocando Vai tocando Pelo Teu poder, pelo Teu poder, Senhor Vai tocando agora Toda doença, toda enfermedade Pelo poder do Espírito Santo Em nome de Jesus Toma aqui agora, Senhor Toda enfermidade, anestesia Agora, pra curar, Senhor, agora Mais forte, anestesia, meu Deus Agora, agora Em nome de Jesus Toca aqui, Senhor Toca aqui, meu Deus, anestesia Agora, pra curar Pelo Teu poder, pela Tua Agora, Senhor Pelo Teu poder Em nome de Jesus Toca, Senhor Vai tocando Vai tocando pra anestesiar Agora, pra curar Isso, Jesus Toca, Jesus Toca Toca, Jesus Estes desejando, meu Deus Vai fazer uma cirurgia agora Olha o toque Olha o toque, olha o toque Olha o toque Anjo do Senhor Vai tocando agora Mais forte Mais forte Toca o anjo de Deus agora Toca o anjo do Senhor agora Mais forte Vai tocando Toda doença Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Vai tocando, Senhor Vai tocando, Senhor Vai tocando o sopro de vida Estão sentindo Estão sentindo a unção de Deus Descer da vida É o poder de Deus Que está aqui circulando Estes ambientes Pela condição agora, Senhor Mais forte a anestesia do céu Mais forte Mais forte O anjo de Deus Toca mais agora Toca mais Toca mais Toca mais Em nome de Jesus Agora, Senhor Agora toca Para fazer milagre Toca, Senhor Para lançar Por terra Enfermidade Toca aqui agora Anestesia, Senhor Anestesia, meu Deus Anestesia, meu Pai Enfermidade Em nome de Jesus Toca forte aqui, Senhor Toca forte aqui, meu Deus Em nome de Jesus Toda enfermidade Sai em nome de Jesus Toca aqui, Senhor Anestesia do céu agora Mais forte Vai tocando forte agora Vai tocando forte agora Pelo Teu poder É Tua o céu Isso 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 Mais forte Mais forte A enfermidade Isso Vai ter que sair agora Pelo toque Da presença de Deus Toca forte agora, Jesus Toma Toca e leva 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 Em nome de Jesus Toda enfermidade É morte Saia Saia Toca aqui, meu Deus Vai manifestar a tua unção Toda enfermidade Sai em nome de Jesus Meu Deus Muda aqui agora, Senhor Toda enfermidade Fecha os olhos Não consegue dormir? Você crê que vai dormir hoje? Vai partir de hoje Você vai dormir Em nome de Jesus Toda insônia Pelo poder Espírito de Deus Agora Infermidade Dos orgulhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca agora, Senhor Toda enfermidade Vai tocando E vai anestesiando Agora Para curar Mais forte Isso Mais forte Pela tua unção Enfermidade Em nome de Jesus Torna, Senhor Sobre a vida Do teu céreo Derrama a tua unção Senhor Agora Toda enfermidade Nos ossos Do sangue Do coração Em nome de Jesus Toda enfermidade Vai tocando E vai anestesiando Agora, Senhor Vai tocando Toda enfermidade Desaparece agora Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Vai tocando Agora Forte aqui, Senhor Olha a anestesia De Deus Agora Para curar Mais forte Agora Mais forte Vai colocando As tuas mãos Agora, Senhor Isso Mais forte Mais forte Toca, Jesus Toca Toca, Jesus Toca aqui dentro, Senhor Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai tocando Normalizando A circulação De sangue, Senhor Em nome de Jesus Toda enfermidade Sai Em nome de Jesus Ó Deus Cura aqui agora Realiza o teu Grande milagre Em nome de Jesus Toda enfermidade Saia Pelo teu poder, Senhor Toda enfermidade Em nome de Jesus Tem mais? Glória a Deus Fecha os olhos Quem está vendo O poder de Deus Diga glória a Deus As pessoas Que eu orei Você pode procurar Sua enfermidade Você pode voltar No médico E fazer um exame A sua doença A sua doença Já desapareceu Se Deus Ele está aqui Essa doença Já foi embora No nome de Jesus Toda enfermidade Vai tocando O Senhor Sobre a vida Deste garoto Agora Toca, Jesus Toca, Jesus Toca Mais forte Mais forte Toda enfermidade Em nome de Jesus Toca aqui, Senhor Toca a anestesia Para curar Isso A enfermidade Era grave, Senhor Mas o anjo de Deus Está tocando agora Ó Ó Ó Mais forte Ó Ó Ó Isso Dá glória a Deus, igreja Vocês já viram Esse poder de Deus Aí? Já viram? Quem nunca viu Isso aí Levanta a mão Olha aí Tem pessoas Que nunca viu Isso aqui é o poder De Deus, igreja O poder de Deus Ainda não foi embora No meio da igreja A anestesia Senhor Agora A anestesia É isso Toca o anjo do Senhor Toca Toca Isso Forte Isso Forte Toca Agora Mais forte Agora Mais forte Para fazer uma cirurgia Sobre a vida dela Isso O anjo do Senhor Toca e leve 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 Pelo teu poder E bom santo Em nome de Jesus As pessoas que eu orei Levanta a mão para o céu E diga assim Eu já estou Curado Para a glória De Deus Bate palco Da glória Deus Igreja Amém Vamos fazer as ofertas Da casa Do Senhor Você que trouxe O seu voto A sua oferta Levanta para o céu E diga Meu Deus Eu creio Na providência Na minha vida Em nome de Jesus Amém Olha aqui Olha aqui Amém Deus abençoe Vai passar o voto E também Você me sentir De fazer o voto Com Deus Que o Senhor Venha Recompensar Sua fé As pessoas Que foram oradas Aqui Vai Faça o exame Venha testemunhar Para a glória De Deus Se você estava Sentindo uma dor E já não está Sentindo mais Dê um sinal Com as tuas mãos Alguém que estava Sentindo dor E não está Sentindo mais Sai do lugar E vem aqui Na frente Você estava Sentindo dor Hoje aqui E a dor Sumiu Vem aqui Tem mais Dê um sinal Com as tuas mãos Você estava Sentindo dor E já não está Sentindo mais Tem mais alguém aí? As nossas irmãs Aqui Tem mais? Olha lá Nossa irmã ali Tem mais? Procurador aí Procurador Procurador Tem mais alguém aí No banco Estava sentindo dor E não está Sentindo mais Deu um sinal Para a mão Está sentindo dor Aqui? Não está Sentindo mais? Irmãos Levante as mãos Quem está No banco Levante as mãos E dica assim Obrigado Jesus Por essas pessoas Que estão curadas Vem aqui Qual é a dor Que a irmã estava Sentindo? Chega mais perto Olha aí Olha aí Não está sentindo mais nada? Graças a Deus Não está doendo mais Não está doendo mais Quantos podem adorar a Deus? Deus abençoe Vem cá Irmã Vamos orar Agora está Estava sentindo uma dor Para o milagre A transformação Em nome De Jesus Amém Deus abençoe Vem agora O que a irmã Estava sentindo? Estava sentindo dor Na cabeça? No corpo Agora sumiu a dor Olha aí Irmãos Dá glória a Deus Em nome de Jesus Senhor Visita pelo teu poder Para a glória No teu nome Meu Deus Toda enfermidade Em nome de Jesus Saga Pela tua noção É em nome de Jesus Eu peço para vocês Que foram curados Fiquem aqui do lado Se vocês aceitarem Eu quero gravar Esse testemunho Posso? Posso? Pode mesmo? Eu vou gravar Para a gente não sair Nas redes sociais Mostrando que Deus Está alterando A igreja Deus é amor Sim ou não O que a irmã Estava sentindo? Eu tenho que Já me ouvir Um tremendo De enfermidade Meu risco Não Há um tempo Acabar Agora está Infeição Dois de cabeça Tanta coisa Jesus O que é isso? Eu não quero Isso para mim Não O que é que a irmã chegou Sentindo aqui O que eu estou sentindo agora O que a irmã estava sentindo É Sentia Eu senti 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 e agora no momento da oração e agora no momento da oração sumiu? sumiu o caroço? sumiu o caroço irmão o caroço sumiu a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja estava sentindo dor nas pernas eu tinha uma dor tão forte nas pernas porque Jesus já quer eu quero ir mas eu não aguento andar eu não vou nem caminhar aí eu fui sozinha eu conheci o caroço que era a casa do Senhor e eu não pensei porque o meu pai não tem caro mas graças a Deus eu estou agora a dor sumiu sumiu a dor nas pernas também amém vem a próxima pessoa o Senhor também estava sentindo dor? estava com a dor aqui? sumiu a dor? estava sentindo uma dor aqui embaixo na barriga irmão e no momento da oração a dor sumiu para a glória de Deus amém? permaneça aqui do lado amém? eu quero gravar o testemunho de vocês a nossa irmã também fica aqui do lado a irmã isso fica aqui para mim gravar o testemunho das irmãs para a gente colocar lá o que você estava sentindo agora? não? espera aí a gente já vai orar eu vou encerrar aqui eu só estou entrevistando os irmãos mas quem for para a oração aguarda em nome de Jesus pelo teu poder Senhor e pela tua unção unge aqui agora Senhor que todo mal venha bem que é tirada pelo poder do Espírito de Deus em nome de Jesus meu Deus sobre a vida desta irmã que ela possa dormir a partir de hoje que ela possa receber o pó nas tuas mãos no nome de Jesus amém ela foi curada? foi curada? estava sentindo uma dor? sumiu? mas a hernia vai sumir no nome de Jesus você crê que ela vai desaparecer? em nome de Jesus toda a enfermidade pelo teu poder toda a hernia em nome de Jesus em nome de Jesus vai saindo agora pelo poder pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus amém está no sentido do? não 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 Então Jesus vai te curar Se você crer Fechou, em nome de Jesus Toda a enfermidade Pelo teu poder, Espírito de Deus E eu ministro agora Toda a casta de doença Em nome de Jesus Amém? É para testemunhar agora? Espera aí, deixa eu entrevistar Eu peço por você O que você estava sentindo? Olha aí Ele disse que Chegou aqui sentindo a dor Há mais de uma semana, irmão E agora no momento da oração A dor subiu para a glória Quem te curou? Fica aqui do lado Vem cá, isso O que você estava sentindo? O que você estava sentindo? E agora? Subiu a dor? Você crê que a coluna já me dor também? Vai no médico, o médico não vai entender A coluna está reta Você crê nisso? Fica aqui do lado A arma foi curada? Eu estou me deixando Eu não estou sentindo mais nada Graças a Deus Olha aí Que importa A glória a Deus Igreja Agora vem Meu Deus Em nome de Jesus Pelo teu poder Pelo teu poder Senhor Pela condição Em nome de Jesus Ó Pai Sobre esta vida Que o Senhor Possa operar E trabalhar para a glória No teu nome Em nome de Jesus Aguarde aqui Irmã A arma foi curada? A arma foi curada? Olha aí Que benção Na glória a Deus Igreja Confira o milagre Em nome de Jesus Aguarde aqui do lado Vamos ouvir Meu Deus Em nome de Jesus Visita aqui agora Pela fé da tua serva Eu creio que o Senhor Vai entrar nessa causa Sobre a vida desta pessoa Em nome de Jesus Confirma na bênção Em nome de Jesus Está me sentendo lá Para o sonho É mesmo? Então vamos declarar Um milagre Meu Deus Em nome de Jesus Que toda a enfermidade Toda a diabetes Bata e que é tirada Pelo poder Espírito de Deus Visita estas vidas Senhor Pela fé da tua serva Ô ministro Regula Senhor Este sangue É É É